Olá, bom dia! Olha só, se você ainda não se inscreveu no canal, já vou logo dizendo inscreva-se e ative o sininho para você não perder essa sequência de vídeos sobre um assunto que vai dar muito pano para a manga. Olha só, quando se fala em questões que envolvem ideologias políticas, esquerda e direita, eu sei muito bem que a coisa ferve, não é verdade? Pois é, eu, Geraldo Vilja, que morei durante cinco anos na Venezuela e tive contatos com vertentes políticas diversas e também gosto muito do assunto, estudei muito sobre esse assunto, além de acompanhar aqui no Brasil os reflexos de la revolución socialista e todos esses eventos que deram muita discussão, principalmente na última eleição presidencial no Brasil, não é verdade? Sabe qual vai ser a grande diferença dos vídeos que nós faremos em seguida, que nós apresentaremos aqui no canal, dos outros que vocês conhecem, é porque eu vou contar a história, com base em fatos, documentos, fotos, explicando cada detalhe a respeito do surgimento de ideias, que para muitos são coisas da cabeça de alguns loucos aqui do Brasil e para outros são uma verdade incontestável. Nós vamos falar sobre URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina? Será que isso existe mesmo? Ou é coisa da cabeça do Daciolo? Não sabemos. Nós vamos ficar sabendo nessa sequência de vídeos. Não será esse, esse é apenas introdutório. Foro de São Paulo, isso existe mesmo? Nossa, como isso foi falado na última eleição aqui no Brasil? Agora deu uma esfriada. O objetivo meu não é dizer que isso está certo, que isso está errado, não. É apenas para que nós possamos ter noção real dos fatos. Durante muito tempo eu convivi no meio de revolucionários na Venezuela. Tenho fotos aí para mostrar para vocês. Eu estive também na residência de Simão Bolívar, em Caracas, onde tive a oportunidade de conhecer a rotina, os documentos, conhecer detalhes da sua história que inspirou ou é usada pelos revolucionários socialistas da Venezuela para a criação da República Bolivariana, de Simão Bolívar, República Bolivariana da Venezuela, que é o nome do país. Aí vocês devem me perguntar, mas por que a Venezuela, principalmente numa situação econômica caótica que se encontra, ela é tão importante nessa questão desses assuntos de esquerda e direita aqui na América Latina? É de extrema importância sim, porque todos os ideais de revolução, todos os ideais da criação da grande pátria, olha, isso é outra coisa também que para muitos brasileiros é um assunto que dá muita briga. Não é verdade? Pois é. Vamos falar sobre o que é isso. Qual a ideia da grande pátria, ou da pátria grande, que também foi motivo de muito debate na última eleição? E eu estou cansado de ver pessoas de direita e de esquerda brigando sobre isso. Um fala que isso não existe, o outro fala que existe. Qual é esse projeto de poder? Como que isso funcionou? Será que é verdade mesmo? Será que isso interfere na política brasileira? Isso tem a ver mesmo com o socialismo ou não tem nada a ver? Tudo isso nós vamos conhecer nessa sequência de vídeos que nós vamos fazer. Se você chegou até esse ponto do vídeo, já pode deixar o seu comentário aí, fique à vontade. E eu prometo para você, seja você de direita ou seja você de esquerda, os vídeos sobre esse assunto e qualquer outro assunto que eu venha tocar, não tem tendência nenhuma para nenhuma vertente da política brasileira. Fiquem tranquilos quanto a isso. Eu sou apenas um contador de histórias, baseadas em fatos, documentos e convivência com pessoas diversas. Tá bem? Então aguardo vocês, inscrevam-se no canal para não perder o aviso dos próximos vídeos, porque a sequência terá três ou quatro vídeos que já estão sendo editados. Muito obrigado e tenham um ótimo dia! Tchau!